O conceito de economia criativa vai inspirar a programação da sétima edição do Olhares Múltiplos. Nos dias 6 e 7 de junho, o evento vai reunir alunos e professores dos cursos ligados ao Centro de Comunicação, Turismo e Lazer da Univale em palestras e oficinas antenadas com o mercado profissional. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Junto comigo hoje, a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode também participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, arroba Viva Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Viva Voz Univale. Isso mesmo. E hoje o nosso convidado é o professor Renato Bichler Rodrigues, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas Comunicação, Turismo e Lazer aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço, professora Elisa, Nicole. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês, com toda a comunidade da rádio Univale e os nossos ouvintes externos que tão bem acompanham a nossa programação. Bom, professor, conceito de economia criativa, que é um conceito que está super atuante em vários setores hoje, está orientando a programação do Olhares Múltiplos, né? Então, gostaria que você explicasse um pouco melhor para a gente, afinal, o que é a economia criativa? Certo. A economia criativa, ela tem sido a orientação do nosso centro nos últimos anos em função da própria expertise e do capital intelectual produzido entre os nossos professores e alunos. essa economia que hoje movimenta uma série de setores em diferentes indústrias e, por isso, nós chamamos de economia criativa e não de indústria criativa, porque existem diferentes indústrias dentro de uma única economia que trabalha justamente com o capital intelectual e com a produção de conhecimento a partir do potencial criativo dos profissionais, das empresas e, consequentemente, daquilo que a academia vem desenvolvendo e vem pesquisando. Então, essa economia, ela orientou a programação do nosso evento nessa edição de 2017 por nós justamente queremos potencializar isso na nossa região, mostrar para a comunidade como que os cursos e as áreas desenvolvem soluções a partir do potencial criativo e como justamente num momento de crise ou de recessão como vivemos, muitas empresas e muitas organizações podem encontrar novas ideias e novas soluções para os seus negócios. Certo, professor. E aqui no centro, então, a gente tem vários cursos diferentes, né? A gente cita aqui arquitetura e urbanismo, design gráfico, estética, publicidade e propaganda. Como que a gente pode aplicar, então, a economia criativa dentro dessas áreas? Isso. O CCES da CTL é um centro muito dinâmico e muito heterogêneo dentro da universidade e ele foi criado a partir de uma experiência da área de turismo e hotelaria, cerca de 20 anos dentro da instituição. Mas, nos últimos anos, o centro foi sendo aproveitado também para outras áreas de excelência em serviços, em produtos e inovação tecnológica. O aproveitamento dessa economia criativa se dá por meio de problemas estruturados e desafios organizados pelos nossos professores e alunos para que, por meio de processo, de metodologia e de um percurso baseado no capital criativo, possam ser solucionados algumas soluções para as empresas. Então, não é à toa que profissionais da área da arquitetura, do design, da comunicação, da gastronomia pesquisam hoje métodos e técnicas a partir de ideias relativamente criativas ou potenciais criativas e que isso possa gerar solução para a empresa. Agora, vamos falar um pouquinho desses bastidores do evento, né? Porque a gente sabe que um grande evento envolvendo tantas pessoas acaba realmente gerando muito trabalho, né? Como foi a concepção, a organização? Quem é que está por trás do Olhares Múltiplos? Exatamente. Tem muita gente por trás do Olhares Múltiplos 2017. Apesar de o evento já estar na sétima edição e nós já acreditarmos que já existe uma maturidade suficiente por parte da nossa comissão para reorganizar e pensar o evento a cada ano, nós pensamos no final do ano passado que precisávamos dar uma mexida na organização dele em função de algumas áreas que precisavam ser melhor potencializadas ou melhor integradas dentro do centro. Então, desde o mês de janeiro, quando efetivamente estruturamos um cronograma de reuniões para planejamento, as comissões organizadoras que são compostas por todos os nossos coordenadores dos cursos do centro, juntamente com professores e profissionais da área, iniciaram um processo de planejamento com base em comissões baseadas em expertise. Então, logicamente, que professores do turismo e hotelaria, da gastronomia, que possuem muita experiência com eventos, nos ajudaram muito a estruturar a modelagem dele para este ano. O pessoal da área da comunicação e do design, que é muito ligado, então, em inovação e criatividade, nos trouxe alguns insights, algumas ideias a partir da programação e do conteúdo que o evento deveria ser pensado e operacionalizado. E aí a gente começou a juntar todas essas peças e todas essas pessoas baseadas em conhecimento e criamos, então, uma programação super heterogênea, super diversa, para que o aluno, nesses dois dias, ele efetivamente saia fora da caixa e possa ter uma experiência diferenciada dentro da programação do evento. Agora, acho que vale aqui uma sinalização para quem não é da universidade e está ouvindo a nossa entrevista agora. Define melhor para a nossa audiência o que é o Olhares Múltiplos, então. Então, o Olhares Múltiplos é um evento integrado do CCES a CTL. Ele é uma parada na programação acadêmica durante o semestre, no qual nós efetivamente abrimos as portas de todos os nossos laboratórios, salas de aula, infraestruturas físicas nos campos Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. E organizamos atividades, oficinas, palestras, painéis, debates, e chamamos de batalhas e desafios, porque hoje nós vemos nas televisões, nos canais, muitas competições em gastronomia, em arquitetura, em design de interiores, e aí procuramos trazer um pouco desse espírito de desafio, de batalha, de competição para o evento, que é o que nós estamos chamando de o evento estar com uma área gamificada. Então, a partir dessa proposta de desafio, faz com que o nosso aluno e o ouvinte, a comunidade externa que queira conhecer o que é o Olhares Múltiplos, possa interagir com a Univale, com a nossa universidade, e ter essa experiência diferenciada durante esses dois dias. Bom, professora, já está na sétima edição do Olhares Múltiplos, né? E quais são, então, as novidades para esse ano? As novidades para esse ano, além dessa que eu recém coloquei das batalhas e dos desafios, se dá por meio da oferta de atividades em espaços diferenciados. A gente vem acompanhando muito o movimento dessas empresas, da economia criativa, espaços de co-working, espaços de compartilhamento, profissionais de diferentes áreas atuando em setores ou em estruturas físicas muito próximas, muito parecidas ou similares. Então, a gente está querendo tirar um pouco a programação da sala de aula e dos laboratórios e colocar para espaços alternativos. Então, grande parte dos participantes poderá, ao chegar no campus, identificar que uma oficina, por exemplo, está acontecendo no meio de um jardim do campus. Ou que, pelo menos, uma palestra possa estar acontecendo em um deck ou um espaço aberto na frente de um bloco da universidade, no qual as pessoas poderão estar passando e interagindo com aquela palestra sem necessariamente entrar em um espaço físico do tipo auditório ou uma sala de aula. Então, essa ideia de levar o evento para fora e integrar em áreas alternativas faz com que o nosso aluno possa experienciar isso de uma forma bacana e as pessoas possam conhecer a universidade sob um outro olhar, além daquele que nós já temos dentro dos prédios, dos blocos e das infraestruturas implantadas, mas com uma outra ótica do que a universidade. Bacana. Professor Renato, a gente estava aqui dando uma olhada na programação e algumas palestras já são atrativas pelo próprio título, né? Então, por exemplo, nós pegamos uma delas aqui que tem o título Não Seja Um Porquê, que faz referência exatamente à série que está bombando aí entre os jovens, especialmente, a série 13 Reasons Why, que aborda a questão do suicídio, que é um tema seríssimo, né? E qual é a proposta dessa palestra? Dá para falar um pouquinho sobre ela? Nós estamos trazendo o doutor em psicologia, Eduardo José, e a coordenadora de um centro aqui de Itajaí, justamente para discutir esse assunto dentro da universidade, porque entendemos que o olhar da mídia e o olhar daquilo que nós estamos produzindo dentro de sala de aula e dentro da instituição merece ser cruzado, ou merece pelo menos ser debatido entre os nossos alunos da área da comunicação. E aquilo que a série define, ou prega, ou idealiza como comportamento, nós estamos justamente criticando e debatendo isso para que o olhar de um profissional da área possa esclarecer e elucidar aos nossos alunos e aos nossos professores como que deve ser debatido, conversado, criticado e refletido um comportamento como esse. Bom, professor, também uma outra palestra que chamou bastante atenção são projetos comunitários, que a gente vai ter uma palestra sobre o projeto Rondon, que até esse projeto já levou oito alunos dos cursos de comunicação, que foram para Tocantins no comecinho desse ano, né? Você acredita que projetos como esse promovem a cidadania dentro de cada profissão? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência do projeto Rondon é uma experiência de muitos anos que a universidade já oferece para os alunos. E, felizmente, essa comissão da área da comunicação, que teve a oportunidade de participar no início desse ano, fez com que a experiência, não somente profissional e acadêmica, mas também em nível social e em nível ambiental, possa também ser transmitida para os demais alunos. Então, nós estamos trazendo o Alexandre Schultz, que é o coronel responsável pela comunicação do projeto Rondon. Ele vem, então, apresentar para os nossos alunos, juntamente com os dois professores que participaram da área da comunicação, a professora Adriana Edral e o professor Vinícius Batista, essa experiência que foi tão interessante justamente para instigar e desenvolver esse espírito solidário entre os alunos da instituição. Aliás, a gente acompanhou de perto, que, afinal, são professores que convivem com a gente, que estiveram lá, e alunos também, e, de uma certa maneira, eles contagiaram as pessoas. Tem muito mais alunos e professores perguntando sobre o projeto, e eu acho que é realmente esse papel de compartilhar e envolver mais pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eles têm muito para contar, a experiência deles é muito diversa, apesar de eles terem feito parte de uma área específica da comunicação, mas nós sabemos que os alunos e professores que se candidatam e participam de uma experiência como essa, interagem com várias situações, com várias frentes de trabalho, e isso faz com que a gente também possa instigar ainda melhor a nossa instituição. Bom, professor, também no cronograma de atividades, além das palestras e oficinas, vão acontecer também atividades culturais e esportivas, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. Exato. Dentro desse espírito de levar o evento outdoor, levar ele para fora da nossa estrutura física, e o centro muito ligado com as ações culturais, por meio dos cursos que nós temos ofertado, faz com que a gente também tenha espaços para mostrar aquilo que os nossos alunos e os artistas da nossa região também estão desenvolvendo. Então, esse braço do evento, que são as ações culturais, elas promovem esse tipo de interação um pouco mais lúdica, um pouco mais visual, por meio de gravuras, pinturas, fotografias, e espaços no qual, muitas vezes, os alunos e a comunidade não têm oportunidade de conhecer, porque ou perderam a data ou não souberam, e aí nós trazemos para a instituição esse tipo de material. E as ações esportivas, ela é uma outra frente que a gente também tem procurado trabalhar para que a gente possa também criar uma experiência de integração junto aos nossos alunos, fora da área da sua formação, e que também possa criar algum tipo de relacionamento pessoal. Então, existem modalidades esportivas super novas, como o slackline, ou modalidades de skate, que estão acontecendo hoje, e que os jovens gostam muito, e que a gente quer, então, promover esse tipo de desafio dentro do nosso evento. Bacana. Legal. Agora, para a gente finalizar esse bloco, então, olhares múltiplos acontecendo em três cidades, onde a Univale está, o campus Itajaí, o campus Balneário Camboriú, o campus Florianópolis, né? As pessoas que não têm relação direta com a comunidade acadêmica, podem participar, professor? Podem, devem participar. O evento acontece dia 6 e 7, na terça e na quarta-feira. E pela abrangência do centro, o ser em Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, essa mobilidade entre as cidades, né? Nós estamos em um raio de cerca de uma hora de distância entre as três cidades, fazem com que o nosso aluno e a comunidade que está nos ouvindo entre essas três cidades possa também participar, se localizando ou em Florianópolis, ou em Balneário Camboriú, ou em Itajaí, dentro da nossa programação. Inscrições pelo site, né? As inscrições, elas são pelo site, elas aconteceram até a semana passada, na sexta-feira, e elas reabrem na quinta-feira dessa semana, para que a gente possa, então, criar uma programação bem precisa, com base na quantidade de inscritos. Perfeito, nós fazemos um intervalinho aqui, Viva Voz já volta. Isso mesmo, já voltamos com o Viva Voz hoje, conversando com o professor Renato Bichler Rodrigues, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas Comunicação, Turismo e Lazer da Univare, que é responsável por este evento, o Olhares Múltiplos, que acontece neste dia 6 e 7 de junho. E as inscrições seguem até amanhã, né, professora? As inscrições seguem até amanhã, e aí nós reabrimos durante o dia 6 e 7, para que as pessoas que queiram participar do evento, e não tenham se planejado durante esta semana, possam também ter oportunidade de participar. Bom, bacana, professor. A gente vai falar agora sobre um dos desafios que também acontecem durante os eventos, que é o Beleza do Bem, que a gente achou bem interessante, que ele tem como tema a seguinte frase, transformando mulheres em divas, né? De que forma que você avalia a questão do trabalho em equipe, que é desenvolvido nesses desafios? O trabalho em equipe é extremamente importante, não há dentro da economia criativa nenhuma das indústrias que um profissional possa trabalhar isoladamente. E quando nós pensamos nas batalhas e nos desafios, e esse especificamente, da área da beleza, da área da estética, ela é justamente para desenvolver nos nossos alunos, nas nossas alunas, essa possibilidade de promover uma melhoria da autoestima nas participantes, e elas também possam trabalhar de forma interdisciplinar por meio de atividades, funções e papéis diferentes. Então, esse desafio promove um processo de captação de pessoas que muitas vezes estão em algum tipo de dificuldade pessoal, ou até mesmo uma melhoria da autoestima, e faz com que os alunos possam desenvolver um projeto de bem-estar, cuidado, visual, melhoria da imagem, para promover essa melhoria na saúde pessoal dessa pessoa. Bacana. Professor, a programação é enorme, tem temas muito bacanas, a gente vai tentando observar vários, mas gostaria que você pensasse aí alguns para comentar. Exato. Como falávamos anteriormente, o nosso centro, por ser muito heterogêneo, e nós temos quatro grandes áreas, a área da arquitetura e do design, a área da comunicação, a área do turismo e da gastronomia, e a área da estética. Então, é em cima desses quatro grandes eixos da economia criativa que nós estruturamos a nossa programação. Então, os ouvintes que já têm interesse por alguma das quatro grandes áreas, já conseguem perceber oficinas, palestras, painéis e debates acontecendo dentro dessa estrutura. Dentro da área da arquitetura, especificamente, nós temos, além das discussões envolvendo a área de tecnologia, que hoje está muito em alta, então, a apresentação de programas e de softwares muito avançados que o arquiteto e urbanista e o profissional da construção civil precisa, nós estamos trazendo o arquiteto Marco Jobim, que é o responsável pelo projeto arquitetônico e pela assinatura do nosso centro de eventos de Balneário Camboriú, que é um centro de eventos que está prestes a ser inaugurado na virada desse final de ano para o próximo ano, que ele vem contar, então, um pouco sobre como foi a concepção do projeto arquitetônico daquele centro de eventos, de forma que ele atendesse as necessidades da região de Balneário Camboriú e do estado de Santa Catarina, a partir da leitura arquitetônica. E o escritório do Marco Jobim, ele também é um escritório responsável pelo projeto da Marina de Florianópolis, que recentemente foi divulgada na região da Beira-Mar Norte, mas que ainda não saiu do papel por uma série de questões regulatórias, mas que ainda precisam ser discutidas em nível ambiental e social. Então, esse tipo de discussão, ele faz com que o nosso aluno se interaja dos principais projetos emergentes em termos estruturais da nossa região e consiga, talvez, ali se integrar a algum tipo de trabalho ou algum tipo de atividade para a implantação desse processo. Ainda na área da arquitetura, nós temos uma palestra muito legal com a arquiteta Débora Mikulski, que ela é pesquisadora da área de cidades criativas e o tema da palestra dela é qual é o meu lugar dentro de uma cidade criativa. Então, nós temos exemplos hoje no mundo, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo na Colômbia, aqui na América do Sul, de cidades que têm estruturado a sua economia dentro da indústria criativa. E esse tipo de estruturação também se dá com base na criação de espaços edificados. Ou seja, para eu ter uma cidade criativa, eu preciso ter uma estrutura física implantada e edificada para que os profissionais possam trabalhar e viver. Não resta somente a cidade criativa acontecer dentro das empresas. E a Débora vem trazer, então, cases e ideias interessantes do que está acontecendo no mundo e como o Balneário Camboriú e região pode ser estruturada a partir dessa economia. Bom, professor, e você sendo diretor aqui do centro, qual é o retorno que você tem dos alunos em relação a olhares múltiplos? O retorno é sempre muito positivo. Apesar de nós, infelizmente, não alcançarmos 100% de adesão dos alunos em função de uma série de situações que acabam acontecendo, mas nós temos atingido cerca de 70%, 75% de participantes no centro. E a avaliação é sempre muito bacana porque essa parada faz com que o aluno ele possa visualizar uma outra oportunidade e dentro da própria formação dele até pensar, talvez, num TCC, num projeto de conclusão de curso, ligando a sua área de formação com outra área que ele não tinha conhecimento até então. Bom, eu puxei aqui no site do evento e lembrei que nós tínhamos comentado até sobre uma das atividades que também chama atenção pelo título logo de cara, que é a paradinha para meditar. Inclusive, a ministrante é a professora Adriana Edral, né, professor Renato? Então, que paradinha para meditar é essa? Exato. A gente vive hoje num mundo muito frenético, né, professora e Nicole? Eu acho que esse tipo de situação dentro do dia a dia das pessoas acontece se nós não propormos isso de forma voluntária. Muitas vezes as pessoas trabalham 10, 12, 14 horas seguidas em um único dia e isso acaba gerando um estresse, algum tipo de doença mental, algum tipo de dificuldade emocional em função desse acúmulo de informação que a sociedade hoje vive. Esse tipo de atividade é para provocar justamente esse stop na rotina do dia. Essa meditação, a necessidade de a gente efetivamente buscar e se autoconhecer por meio de algum tipo de técnica, por meio de algum tipo de ferramenta. E a professora Adriana, experiente na área, ela justamente vem trazer um pouco desse olhar, então, da meditação e esse olhar da parada dentro da rotina que nós vivemos. Bacana. Bom, professor, a gente falou do retorno positivo que existe entre os alunos, né? E uma coisa que até gera bastante curiosidade, os alunos que estudam em outros campos, digamos um aluno que venha de Balneário Camboriú. Existe esse entrosamento dele sair de Balneário Camboriú para vir até Itajaí e participar de palestras? Você vê isso nos alunos? Existe, existe. A gente vê, a gente acompanha, circula durante os dois dias do evento. Felizmente, eu tenho a oportunidade de fazer quase que as três cidades em um único dia durante o evento. E muitas vezes eu encontro alunos do campus de Balneário Camboriú em Florianópolis, do campus de Florianópolis e no campus de Itajaí. E aí isso acaba dando também uma visão um pouco mais ampla desse aluno do que é a Univali, o que é a universidade, o que é o centro. Essa experiência única durante o ano que o Olhares Múltiplos proporciona do aluno sair também dentro do seu campus faz com que ele tenha um olhar um pouco mais amplo da grandeza da instituição, da universidade em que ele estuda. Então é muito bom quando a gente percebe esse movimento organizado pelos próprios alunos e professores para que eles possam conhecer outra estrutura da própria universidade. Bacana. Muito bacana. Realmente, as pessoas, os estudantes, quem está vinculado, poder fazer esse movimento. E eu também observei aqui um grande número de apoios para esse evento que já a cada ano se consolida mais. Exato. O evento, como nós falávamos inicialmente, pensado e planejado de forma tão colaborativa, só seria possível mediante o apoio e a participação dessas empresas no qual nós já temos vínculos e que apostam no Olhares Múltiplos como uma oportunidade de apresentação da sua estrutura para os nossos alunos e professores. Então o grande volume de empresas que nós temos hoje como apoiadoras faz com que o evento ganhe uma força ainda maior e um vínculo ainda mais próximo com a comunidade em que nós estamos atuando. Eu seria talvez aqui um pouco deselegante citar uma ou outra, mas todos os apoiadores estão lá no nosso site Olhares Múltiplos para que as pessoas possam conhecer de que forma eles podem participar ou trabalhar e vocês verão esse cruzamento entre o apoio e a própria programação. Bom, professor, então qual é a estimativa desse ano? O que vocês esperam? Nós esperamos a participação e a adesão de mais de 3 mil estudantes. Essa participação, essa meta, ela está quase sendo alcançada e nós acreditamos que durante os dois dias do evento ela deve ser atingida porque é uma meta alcançável do ponto de vista quantitativo, mas nós não queremos somente números, nós queremos engajamento e nós queremos também adesão por parte deles dentro da programação que está sendo ofertada. O engajamento ele se dá por meio da participação ativa, da discussão, do posicionamento crítico, reflexivo a respeito da programação que está sendo ofertada e do feedback desses participantes para os nossos coordenadores, para a nossa comissão organizadora, do que foi bom, do que pode melhorar, do que está funcionando, porque isso é muito importante para que a gente possa pensar o evento constantemente. Eu ainda falava agora há pouco que se tem um evento dentro da universidade que efetivamente as pessoas esperam e dentro dos CCAs da CTL e isso acontece de forma bem efetiva é o Olhares Múltiplos. Durante todo o ano ele está na pauta semanal da nossa agenda, do nosso pensamento, porque a gente vai cruzando as informações durante todo o ano para que ele aconteça. Então nós esperamos esse tipo de posicionamento. Bastante crítico, bastante reflexivo e bastante ativo dentro dos participantes que estarão conosco. Bacana. Professor Renato, muita coisa bacana. palco cultural, tábua de mandala, estou citando algumas vezes o cortejo de percussão e isso tudo ali naqueles momentos de distância. Nos momentos entre uma oficina e uma atividade, lá em Florianópolis também os cursos da área de estética, em Balneário Camboriú, da área de estética e cosmética, da mesma forma com uma série de parceiros dentro dessa indústria de cosméticos e beleza que praticamente lançam a cada mês em feiras e em eventos uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, um novo equipamento. Então essa exposição da estética e cosmética, ela vem também muito forte. Dentro da gastronomia também as tendências da área da culinária, dentro da moda os fashion battles que nós chamamos, que são as batalhas de moda, por meio de desafios e utilização de produtos recicláveis, no qual os alunos são tão criativos e conseguem pensar sempre em coisas tão bacanas. Então é isso, gente. Dois dias para dar esse mergulho cultural de informação, de renovação. 6 e 7 de junho, olhares múltiplos, na Univale, Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí. Nós agradecemos a participação, então, do professor Renato Bichli Rodrigues, professor que é diretor do Centro de Comunicação, Turismo e Lazer aqui da Univale. Obrigada, professor. Eu que agradeço, em nome de toda a nossa comissão organizadora, a oportunidade, professora Lisa e Nicole, é um prazer sempre estar com vocês. Obrigada também, professor. Com certeza estaremos participando do evento. E obrigada a você que acompanhou o Viva a Voz hoje e até o próximo programa. Viva a Voz hoje e até o próximo programa.